O mato e o lixo mostram que o parque não recebe manutenção. As reclamações são constantes. Alguns usuários do espaço público já avisam a realização de um protesto em busca de melhorias. A gente quer pedir reivindicação porque ele está abandonado, entendeu? A academia a céu aberto quase nem existe mais. Restaram apenas cinco equipamentos, sendo que um está quebrado. O telhado da quadra poliesportiva está cheio de goteiras. Então, quando chove, o resultado é esse aí. Para não perder um dia do treino de futsal, Laila e a amiga resolveram por conta própria secar o chão. Passaram horas realizando o serviço. Se não acaba se machucando, aí é pior para a gente. Quando as atividades são encerradas, quem trouxe água de casa consegue se refrescar. Mas quem veio desprevenido fica com sede mesmo porque aqui não tem mais bebedouros. Os banheiros estão trancados e nem precisamos entrar para descobrir o porquê. Do lado de fora mesmo podemos ver o descaso. Aqui nós aqui a gente fica no banheiro, não pode. O banheiro está feio, está trancado. Para completar, o lugar está com mau cheiro. Os projetos realizados antes de dança e de algumas práticas esportivas chegaram ao fim. Não existem mais professores. Quem quiser a orientação precisa pagar. E por fim, anda faltando segurança. Está faltando limpeza, está faltando segurança também. A gente fica aqui até as sete horas. A gente não pode andar nem com salado. Tudo tem que ficar guardado dentro do carro, dentro da gente. Não tem que ficar guardado dentro do carro. Não tem que ficar guardado dentro do carro. Não tem que ficar guardado dentro do carro. Obrigado.